Bancada oposição em reparlamento nacional considera o programa de governo da CIA, presente em parlamento, balofote russi, referência oitavo governo constitucional. Declaração Nehato Russi, Cefi, Bancada Partido Libertação Popular, Maria Angelina Sarmento, lheu-se intervenção, bem-heira, governo da CIA, apresenta plano no orçamento do parlamento terça-ne. Deputada Nedihan, programa-nei referência oitavo governo constitucional e objetivo desenvolvimento sustentável. Constituição da República Democrática de Nova Iorque, a minha cara destaca a questão do valor, que reitera o programa do nono governo constitucional, que atua o livro do Parlamento Nacional de Simão, e a programa nono governo, me apresenta, mas em parlamento nacional, a nessa, a tete e a reafirmação do Estado de Direito Democrático, baratil, matral, julgamento, sem baseia em balfactos, a soro oitavo governo constitucional, me be derram, revela total ineficiência, estagnação e imprindonado, me be derramou-se, sistemática, violação, barreiras, boa governação, não transferência. Declaração de Dané, lá, baseia em provas e infactos. E documento nem mostratur, derram o Estado Timor-Leste e frágil. Sim, e Dané, e o Ita Roto reconhece, dando a categoria Estado frágil, e fragilidade de Dané, que está a lua, e da política cirabastica, contribui, macaz, me be derramaram em paz de política. Exemplo concreto, uma guia 2020, bancada do governo Lássico, mas a clã de tal, uma fragilidade de Dané, ou de chumba, hoje é, 2020. E Dané contribui, barranar em paz de política. Governo, lá, o desorçamento do Décimo, implica, o programa de desenvolvimento Sira, barra, no parado, e, também, mantendo revela a total ineficiência, e, a razão de ser, também, tem o nosso lugar autor, onde contribui, e ineficiência, a rua, de 2018 até 2020. Que tal, lujan? Like, Come, Subscribe, e, no moço, bele, faze tudo, então.